agora estou aqui no mcdonalds estou dentro do mcdonalds, estou filmando tentando filmar aqui dentro e ali estou esperando chegar o meu backfish e aqui no mcdonalds aqui em tampa aqui, estou vendo? estou muito feliz a que está a ver aí vai estar no mcdonalds olha, pode entrar no mcdonalds no mcdonalds não, mas vamos tá aqui bom apetite bom apetite E agora eu vou comer o meu next fish, que está aqui. Com os ricos.